Esse vídeo é pra você que está sofrendo com dores, dores nas articulações, artrite, reumatismo, dores nos joelhos, tendinite, bursite. Então vem comigo, você vai aprender uma compressa. Adivinha só que ingredientes são esses aqui. Vem pro vídeo. Olá, eu sou Felipe Félix, estou aqui com você de volta pra mais um vídeo, pra resolver aquele problema, com aquelas dores crônicas, persistentes, dores nas articulações, tendinite, bursite. Nós vamos utilizar dois ingredientes apenas. Claro, entra água aqui, né? Se for considerar o terceiro ingrediente. Mas, dolomita, dolomita ou argila, tá? Nós vamos utilizar a dolomita ou argila pra uma compressa. E a pimenta caiena. Pimenta caiena em pó é um tipo de pimenta que você vai encontrar em pó, tá? E você que está aí na expectativa, porque está sofrendo com muitas dores, já chega dando um like, dando um joinha pra gente, porque você vai gostar bastante deste vídeo, desse tratamento natural. Funciona, o resultado é garantido. O que você vai ter que fazer? Você vai fazer um cataplasma, uma compressa de argila. Neste caso aqui, vamos utilizar a dolomita, que é preferível nesses casos, mas você pode utilizar argila rosa, você pode utilizar argila branca, você pode utilizar também argila verde. Eu vou colocar nesse recipiente maior, porque fica melhor. Nós vamos acrescentar uma colher de pimenta caiena em pó. Doutor, quanto que tem aqui de dolomita, tá? É cerca de uma xícara de dolomita, uma xícara grande, pra uma colher de pimenta caiena. Nós estamos colocando aqui uma receita pequena, uma receita menor. Mas, se você, por exemplo, for aplicar numa área maior... Nossa, o cheiro da caiena é bom demais, né? Se você for aplicar numa área maior, pra uma pessoa, nós vamos usar aqui... Vamos ter a participação do naturito. Né, naturito? Vai me auxiliar aqui na aplicação. Mas, dependendo da área afetada, se você for precisar demais, você dobra, triplica essa receita, tá bom? E aí, é só acrescentar água. Acrescente a água. Deixe misturar. No caso... Nesses casos de dores, você pode também utilizar, no lugar da água, um chá. Um chá de unha de gato ou um chá de garra do diabo, que é a Arpagófetum procúbens, tá? São plantas ótimas pras dores. E pode acrescentar também o óleo de copaíba, que nós já falamos aqui, que é um anti-inflamatório poderoso. A pimenta vai ativar a circulação local. Por isso, até ela potencializa o resultado do tratamento. Quando você tá fazendo uso de algum fitoterápico, de alguma tintura, de alguma planta pras dores. Agora você vai ter um tratamento mais ativo, que vai mexer com a circulação, tá? Olha como é que ela fica. Fica na consistência de um iogurte, ok? Essa é a consistência pra você fazer a aplicação. E nós vamos aplicar no naturito, deixa eu ver, que vai ficar mais fácil aqui pra vocês verem. Vai ser no braço mesmo, tá? Vamos aplicar no braço do naturito. Naturito, vocês já viram que ele tem muita rigidez, ele tem dificuldade de movimentação. Ó, cotovelo nem mexe mais, né? Tá com um problema sério aqui na articulação. Então nós vamos fazer essa aplicação aqui no naturito. O que você pode fazer? Vou mostrar aqui pra vocês. Você pode, por exemplo, pra pegar uma região inferior, no caso do cotovelo, você espalha sobre o tecido. Detalhe, vocês estão percebendo que eu estou usando aqui um... Eu podia ter feito mais fácil. Vocês estão percebendo que eu estou utilizando aqui uma colher de pau. Então o ideal é que nós usemos utensílios de madeira, de vidro ou de plástico ao manipular a dolomita, ao manipular a argila também, tá? E aí, por exemplo, você colocou nessa parte de baixo, então você já consegue prender aqui. E aí depois você coloca na parte de cima. Teria sido mais fácil se eu tivesse utilizado, colocado na ponta da faixa, né? Depois você pode aplicar diretamente sobre a pele. É isso que você está percebendo aqui. Diretamente sobre a pele, na região afetada, justamente pra tratar esse quadro de dores, esse quadro de inflamação. Eu devia ter usado a ponta da faixa, que seria muito melhor pra eu colocar. Mas aqui também dá certo, tá? Pronto. E faixou o local? Vai deixar agir por 40 minutos. Você vai perceber que vai coçar, vai pinicar, vai formigar, porque está ativando a circulação. Então persista, segura aí, porque vale a pena, o resultado é muito bom. E na maioria dos casos, já alivia a dor na hora, tá? Na hora você já tem um alívio da dor. Então você pode persistir fazendo esse cataplasma, essa compressa, uma vez por dia, por pelo menos 10 dias, vai depender do seu problema. Tem pessoas que vão precisar fazer rotineiramente e vale muito a pena durante um tratamento natural. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente. O Naturito tá feliz aqui, né? Tá fazendo tratamento natural. Deixa um like, dá um joinha pra gente. Compartilhe com seus amigos, familiares. Sabe aquele seu vizinho que tá na idade do condor? Tá sempre com dor, né? Tá sempre reclamando, seu amigo. Ou se você tá passando por isso, você sabe bem que não é fácil. Então vamos utilizar e compartilhar pra que outras pessoas se beneficiem dos tratamentos naturais. Na descrição do vídeo tem um link pra você entrar no nosso grupo VIP do Telegram. E lembre-se que Deus te ama, quer que você tenha saúde, que você viva mais e melhor. Né, Naturito? É isso aí mesmo, né? Até mais. Tchau. 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 Tchau.